Sebastião, meu bem, anda logo vem Chega mais perto de mim, chegadinho assim Tua mulher não tá presente, quem mandou não tá Vamos dançar um bocadinho, larga de me olhar Encrenca não vai dar, só muito maior Pode nem dar confusão, se abreche não Casca é bom de se tirar, vamos aproveitar A melodia do baião, mas não roda tanto assim Que se não vem, eu não dá, a minha saia vai subir Esse povo do meu olhar, anda perto de mim pra cá Que eu me achego mais pra você Vê se não é meu, sei que é bom, mas ninguém vai ver Sebastião, meu bem, anda logo vem Chega mais perto de mim, chegadinho assim Tua mulher não tá presente, quem mandou não tá Vamos dançar um bocadinho, larga de me olhar Vem cá não vai dar, só muito maior Pode nem dar confusão, se abreche não Casca é bom de se tirar, vamos aproveitar A melodia do baião